olá meus amigos graça e paz a todos bem vindo ao nosso canal estamos de volta meus amigos retornando ao trabalho estávamos aí passando por um período chuvoso muito intenso e agora graças a deus tempo deu uma levantada e agora nós retornamos aqui ao cultivo do coentro da cebolinha do cariru estávamos trabalhando somente com a couve mas já comecei aqui plantando alguns canteiros e vamos estar mostrando aí compartilhando com você a nossa experiência no trabalho e estou fazendo esse vídeo também aqui para falar para vocês que não só o esterco do frango é o adubo do gado mas você também pode utilizar na sua horta se você tiver o esterco da cabra e também de cavalo vocês podem estar utilizando na horta de vocês muita gente já me perguntou isso e vocês podem sim tá utilizando aí para enriquecer o solo é matéria orgânica de bom é de boa qualidade então vocês podem usar aí tranquilo aqui para nós um saco de esterco de cabrito está custando 20 reais um saco de cama de frango custa 13 então a gente utiliza mais o frango sai mais em conta né e temos o gado esse ano eu vou estar é já conversei com o senhor e nós vamos estar trabalhando aí com esterco de gado também no solo então meus amigos estamos retornando aí ao trabalho ao pouco estou plantando aí um pouquinho de cada estavam sem é eu estava numa condição meio difícil aqui fiquei sem adubo mas graças a deus vamos estar voltando aí e plantando coentos se deus quiser deus abençoe a todos um forte abraço e até o próximo vídeo se assim o nosso bom deus permitir e aí e aí